Olá, tudo bem? Eu sou o Danilo. Hoje eu vou apresentar para vocês a encaminhadora técnica TV500. Ela está disponível no site da CTM. Vamos dar uma conferida? Olá, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês a encaminhadora térmica TV500. Essa encaminhadora tem a capacidade de fazer encadenações em tamanho 4 e tem até 500 folhas. É uma encaminhadora simples, muito resistente, feita em ácido com pintura eletrostática. Ela é fácil de manusear, com um simples botão de linha se liga. A encaminhadora te auxilia com um aviso sonoro, tanto no pré-aquecimento quanto na conclusão da sua encaminhação. Então você não vai ter dificuldade caso tenha pouca experiência com a encaminhação. Ela está disponível no site da CTM Office na vontade em 220. Você tem um ano de garantia. Caso você tenha mais alguma dúvida, tenha contato com a nossa TV de atendimento no nosso site ou também pelas redes sociais. Qualquer coisa, mais informações estão na descrição deste vídeo. Até mais e bom trabalho!